Já em São Paulo, Zezé escreveu a música Solidão, com a intenção de mandar essa música para o Amado Batista gravar. Só que o Leonardo ouviu a música antes e gravou. Zezé chegou a ficar chateado com o Leonardo, mas como ele gostava muito do Léo, ele cedeu. Vocês já eram muito amigos nessa época? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Nós éramos vizinhos, morávamos lá em Goiás, e eu tinha essa dupla que mostrou esse trio aí. E primeiro eles se separaram e eu continuei cantando, aí eu passei a cantar com um deles. E aí eu conhecia todo lugar, a gente tinha um nomezinho lá em Goiás já, tinha gravado dois discos. E aí eu ia cantar nas feiras agropecuárias do estado de Goiás, o Leandro e o Leonardo estavam sempre cantando nas barracas. Eu fiz amizade com o Leonardo. Aí fomos descobrir, a gente morava perto lá em Goiânia. E aí a gente jogava bola, que nós somos da mesma idade, né? Eu, o Leonardo, o Leandro é mais velho que a gente um ano. E nós fomos jogar bola, sempre jogava bola na porta da casa dele, em falar lá no brejinho. Ali perto da exposição agropecuária de Goiânia, ali do lado, quando você vai pro aeroporto, lá direito ali, era por ali que morava. Perto do Cremeia Leste. Ali tinha um trio de ferro que passava ali, o Leandro e o Leonardo moravam ali. Aí eu jogava bola com ele, a gente fazia aquele golzinho na rua. Nós é molecada. Cada jogo que a gente fazia, ficava a cabeça de um dedão na pelada, no cascalho. E aí a gente se conheceu ali, cantando nas barracas, fizemos amizade e tudo. E eles participaram de um festival cantando uma música minha, que já estava fazendo muito sucesso lá em Goiás só. Só foi lá, passava o Meia Ponte, a gente falava com o Rio que tem lá em Goiânia. Eu não conhecia. Passou o Meia Ponte, ninguém conhecia, mas desde Goiânia todo mundo tocava muito nas rádios lá em Goiânia, essa música. E eles aprenderam, eles ganharam o festival e ganharam a gravação de um disco. Cantando a música sua? Cantando essa música minha. Aí depois você foi pra São Paulo e comprou em Solidão e o Léo tomou de Cê. Na verdade, Solidão eu fiz em Goiânia ainda. Fiz em Goiânia ainda? Aí eu mudei pra São Paulo, nesse tempo, em 87, pra ir pra São Paulo. E levei a Solidão, uma das poucas músicas que eu tinha, que eu acreditava. Eu tinha várias músicas prontas, feitas, mas eu não acreditava, achava ruim. E deixava pra lá, tanto que no caderno, que eu guardava as músicas, que naquela época era gravador, fita, cassete, caderno, escrevia à mão, na mão no escrito. Sim. Tanto que eu guardava, deixava as letras, quando você mexia no caderno, tinha desenho das minhas filhas, que era tudo criancinha, tinha receita de bolo da minha ex-mulher no meio do caderno. No meio do caderno de composição. É, eu não dava bola praquilo, só tinha o Solidão que eu falava, essa música é boa. E eu mostrava ela pro Leonardo, falei, quero ver essa música, quero ver essa música, o Amado Batista vai ser um estúdio. Aí ele, canta ela de novo. Aí cantei, nós ficamos um dia, uma semana juntos em São Paulo, no Hotel Jandaria em São Paulo, e eles vieram de Goiânia pra São Paulo pra gravar um disco. E eu ia pro estúdio e eu ficava no Hotel. Aí lá do estúdio, já tava uns 15 dias que ele tava em São Paulo, ele me ligou, o Leonardo. Zé, como é que é o final daquela música que você fez pro Amado, a última frase dela? Como que é? Solidão, quando uma luz se apaga, e eu de novo em casa, morrendo de amor por ela, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Falei, é essa. Falei, por quê? Não, porque eu tô terminando de pôr voz, né? E gravou a música sem avisar nada? Rapaz, me deu uma tremedeira. Falei, não é por três dias do Leonardo, você sabe que eu fiz essa música, eu vou mostrar pro Amado Batista. Porque gravar com o Amado Batista na época... O Amado estourado no Brasil. De um milhão de discos. Se eu gravasse com o Amado, colocasse essa música com o Amado, ia dar pra mim em torno de uns 200 mil de adiantamento. Já mudava bastante, né? Só 200 mil naquela época, rapaz, pra mim, eu ia comprar um apartamentozinho pra mim em São Paulo, tudo. Ficaram de boa, ficaram no Rapazes. Cara, não acredito que você tá fazendo isso comigo, Leonardo. Você sabe que essa música eu fiz, aí eu entro na chantagem emocional. Você vai... Mas Batista é milionário. Você vai negar isso pro seu amigo que tá rachando o pé de jogar bola com você lá, aí lembrou lá do brejinho. Do golzinho. Começou a jogar na emoção. Falei, ah, quer saber de uma história? O Amado Batista tá difícil mais de encontrar com ele também. No final das contas... Ah, grava, deixa quieto. E a música foi um grande sucesso. Ele gravou, cara, e a música estourou, foi o primeiro destino da carreira deles. E através dessa música, os outros artistas da época começaram a me procurar, todos que faziam sucesso na época. E começaram a me procurar, poxa, você tem uma música? Aí eu fui lá no meu caderninho misturado com receita de bolo. E foi achando as... E fui pegando as músicas, tudo. Eu cheguei num ano gravar 53 músicas com artistas diferentes. Massa. Foi o que, na verdade, alavancou a minha carreira como compositor. E eu me tornei conhecido e amigo de todo mundo no meio. Dentro de poucos meses, eu, graças a Deus, estava cuidando da minha família, sustentando a minha família. Comprei um carro, um pra mim, um carro pra minha ex-mulher, tudo. Enfim, foi um... Através... Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente. E acabou me transformando em um compositor. Eu sempre digo que o responsável foi eu ser compositor, ter virado um compositor e ter acreditado nas minhas músicas depois. Aí eu comecei a dar valor nas minhas músicas. E toda noite eu fazia uma música. Foi o Leonardo. Leonardo. Leonardo, por uma certeza. Eu dou um abraço, Leonardo.